Vários relatórios de investigação de acidentes aéreos apontam a ocorrência de respostas inadequadas dos tripulantes motivadas por um efeito de fator susto durante o voo. Como lidar com esse efeito e melhorar o seu desempenho como piloto ao lidar com estas situações? Existe uma frase famosa na aviação que afirma que a profissão do voo são horas e horas de tédio, salpicados com alguns segundos de puro terror. Esta declaração foi atribuída ao piloto de caça Gregory Boynton, que voou F-4U Corsair na Marinha Americana na Segunda Guerra Mundial. Vejamos dois exemplos do que seriam estes segundos de terror. Em janeiro de 2020, um Bombardier E-11 da Força Aérea dos Estados Unidos sofreu uma falha de motor em voo. O E-11 é uma versão do Bombardier Global Express. A grande diferença é que esta aeronave é equipada com um sistema eletrônico para auxiliar nas comunicações das tropas de solo no terreno montanhoso do Afeganistão. E o que aconteceu? Às 12h50, a aeronave estava em espera e requisitou uma subida do nível 420 para o 430. 12h50 e 52, houve uma separação catastrófica de palheta do FAN do motor 1, com elevado nível de vibração na aeronave, um corte automático do motor 1 pelo FADEC e interrupção de gravação do CVR devido à intensidade das vibrações na cabine. Dois segundos após o evento inicial, o autotroto desengaja automaticamente e aparece no EICAS a mensagem LEFT FADEC FAIL. Dez segundos após o primeiro evento, as manetes de tração são colocadas na posição de 14 graus, num range que varia de 0 em idle até 40 para máxima tração. No décimo primeiro segundo, a manete do motor 1 vai para 26 graus e a do motor 2 permanece em 14. No décimo terceiro segundo, ambas as manetes são colocadas em 16 graus. Com 15 segundos após o evento, a manete do motor 1 vai para 31 graus e a do motor 2 vem para a idle. 24 segundos após a falha do motor, existe o corte comandado do motor 2. Com 32 segundos, começa a haver uma diminuição das vibrações da aeronave. No trigésimo sétimo segundo, o DFDR, o gravador de dados de voo, interrompe a gravação em função da falta de energia dos geradores dos dois motores que estão cortados. A partir daí, não temos mais informação nem do DFDR e nem do CVR que parou logo após o evento de falha do motor 1. Estima-se que 68 segundos após o evento inicial, os pilotos receberam a mensagem Dual Engine Out. 19 minutos após a falha do motor, a aeronave faz um pouso forçado em um terreno com obstáculos, sofre danos graves e provoca lesões fatais aos dois tripulantes. O fato é que, no meio de uma falha catastrófica de motor, seguida de vibrações intensas na cabine, os pilotos levaram apenas 24 segundos para diagnosticar o que estava acontecendo e cortar o motor bom. O relatório final da USAF indica que é provável que as primeiras ações da tripulação, incluindo o corte do motor, tenham sido apressadas pelo senso de urgência devido às vibrações intensas da aeronave e outros indicativos sensoriais, reforçadas pela resposta de susto. Um outro exemplo. Em junho de 2009, um Airbus A330 da Air France, voo 447, em rota do Rio de Janeiro para Paris, estava estabilizado em um voo de cruzeiro no nível 350 sob o Oceano Atlântico em período noturno. Após o nivelamento, o comandante tinha se ausentado da cabine e ido descansar, e deixou os dois copilotos com a tarefa de conduzir o voo, o que era um procedimento legal. Em determinado instante, a aeronave experimenta perda de indicação de velocidade nos instrumentos do painel. A reação dos pilotos leva a aeronave a estolar. Qual foi a sequência dos eventos? Às 2h10 e 5, o autopilot e o autotroton desconectaram em função de uma queda da velocidade indicada de 275 para 60 nós. O pilot flying, que era o copiloto que estava sentado no assento na direita, avisa, eu tenho os controles. Em seguida, o alarme de stall soa por duas vezes. 11 segundos após a desconexão do autopilot, o pilot monitoring, que era o copiloto que estava sentado no assento do lado esquerdo, avisa, perdemos as velocidades. E através de informações do ECAM, ele avisa que o sistema fly-by-wire está com proteções da lei alternada. O pilot flying faz comandos em enrolamento quase de batente a batente e aumenta a atitude em arfagem para 11 graus. A velocidade vertical chega a quase 7 mil pés por minuto. 31 segundos após o evento inicial, a velocidade indicada no PFD-1 torna-se válida novamente, indicando 223 nós. 46 segundos após o evento inicial, a aeronave atinge a altitude de 38 mil pés. O alarme de stall passa a soar continuamente. A velocidade aparece consistentemente como 185 nós nas três telas. O estabilizador horizontal move-se de 3 graus para 13 graus, em função dos inputs que o copiloto estava dando no sidestick no sentido de cabrar aeronave. 1 minuto e 37 após o evento inicial, o comandante está de volta na cabine, as velocidades voltam a aparecer inválidas, o alarme de stall cessa, porque um dos parâmetros é velocidade indicada maior do que 60 nós. A aeronave passa por 35 mil pés em descida, com ângulo de ataque em torno de 40 graus e velocidade vertical de 10 mil pés por minuto. 3 minutos e 27 após o evento inicial, o pilot flying avisa, estamos cruzando o nível 100. O ângulo de ataque está ainda na faixa de 35 graus. 4 minutos e 23 após o evento inicial, a última gravação registra a aeronave com 107 nós de velocidade, atitude em arfagem de 16 graus e uma velocidade vertical de quase 11 mil pés por minuto. Então a reação dos pilotos provocou um stall, a aeronave desceu estolada por mais de 3 minutos e o relatório do BA afirma que houve um mau gerenciamento do efeito do susto, que gerou uma resposta altamente emocional por parte dos dois pilotos. Como sempre acontece, este é um acidente que tem muitas outras implicações além do que está sendo mostrado aqui, como por exemplo o treinamento dos pilotos e o design do sistema fly-by-wire. Porém, uma vez mais aparece o termo reação de susto no relatório de investigação como um fator contribuinte no aspecto da operação da aeronave. A resposta inicial do piloto, desde quando houve a desconexão do piloto automático a 35 mil pés até o pico de altitude a 38 mil pés, durou apenas 46 segundos. A partir desse ponto, com ângulos de ataque maiores do que 30 graus, chegando a picos de 60 graus, com o estabilizador horizontal todo no batente a cabrar, anulando a eficiência dos poucos comandos a picar no profundor, o relatório do BA informa que a recuperação não seria mais possível. Então, esses 46 segundos foram essenciais para selar o destino do Air France 447 e a resposta inadequada do piloto foi um dos fatores contribuintes. Isso não é novidade. Em várias investigações, a reação de susto foi citada nos relatórios de acidente. Um boletim do FA declara, susto e surpresa na cabine de comando são fatores contribuintes em uma série de acidentes aéreos identificados por várias comissões de investigação. O Safety Team do FA também declarou que acidentes fatais na aviação geral resultam frequentemente de respostas inapropriadas para eventos inesperados. Os seres humanos estão sujeitos à resposta de susto quando defrontado com situações de emergência inesperadas, que pode retardar a ação ou gerar uma ação inadequada em resposta à emergência. É importante notar que nenhuma crítica está sendo colocada sobre os pilotos destes eventos. Isto seria muito fácil na tranquilidade de casa e com todos os fatores conhecidos após a investigação. O único objetivo de apresentar estes casos é tirar uns ensinamentos para a nossa operação, com o objetivo de aumentar a segurança de voo em um aspecto pouco comentado no nosso treinamento de piloto, que é a reação de susto e que aparece com frequência nas investigações. Antes de prosseguir, eu vou pedir 30 segundos de atenção no vídeo que vai ser mostrado. É possível que você tenha tomado um susto com o vídeo. Isso é inteiramente normal e independe da sua vontade. Por quê? Nosso sistema nervoso pode ter dois tipos de resposta a um estímulo externo, uma resposta instintiva ou uma resposta voluntária. Quando nosso organismo recebe um estímulo muito forte, que percebemos como uma ameaça, nós temos uma primeira reação instintiva e involuntária. Essa reação joga adrenalina na corrente sanguínea e provoca aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial e prepara a musculatura para reagir. O interessante é que a resposta fisiológica na hora do susto ocorre da mesma maneira, seja uma ameaça real ou seja assistindo um vídeo em uma tela que não representa qualquer ameaça. Embora esta reação involuntária tenha sido essencial ao longo da nossa evolução como espécie, na cabine do avião ela pode provocar respostas muito inadequadas para a situação. Felizmente, a mesma informação segue também um outro caminho, mais lento, só que racional. Então, o susto é a resposta a um estímulo inesperado e repentino, que provoca um efeito fisiológico, psicológico exagerado. Os efeitos do susto não são muito bons na cabine do avião, ou provoca a conhecida reação de lutar e fugir, ou até uma paralisia cognitiva. A surpresa, por outro lado, tem um efeito mais brando. É resultado de um evento inesperado, uma disparidade entre a expectativa e o que é realmente percebido. Não precisa ser necessariamente um estímulo, mas às vezes a ausência dele, quando você espera que algo aconteça e não acontece. O grande problema do susto no cockpit é que ele pode provocar comportamentos indesejados para a segurança operacional. Comportamentos indesejados incluem responder emocionalmente à situação por medo, pânico ou pressa e executar ações sem um plano ou um processo de gerenciamento de erros ou ameaça. O que deveríamos procurar fazer após um susto durante a operação? Primeiro, tentar permanecer calmo. Se estiver com outro tripulante na cabine, não se fechar. Tentar manter-se comunicativo para passar a sua percepção do que aconteceu. E quando recuperado do susto, tentar reagir não instintivamente, mas racionalmente. Aqui uma ressalva. Em muitos casos de emergência a bordo, uma resposta instintiva pode ser muito bem-vinda, sim. Mas seria muito bom se ela se originasse de um condicionamento prévio adequado àquela situação. Após um susto no cockpit, devemos buscar dois objetivos. Tentar controlar as reações fisiológicas e psicológicas e não piorar a situação com um comportamento intuitivo incorreto. Por exemplo, um dos eventos mais comuns em acidentes aéreos atualmente é a perda de controle em voo. Quando a aeronave atinge uma atitude de voo anormal, digamos ficando em voo invertido após cruzar uma turbulência de esteira, A resposta de susto comum do piloto que não tem treinamento é puxar o manche, levando o nariz na direção do terreno, colocando a aeronave em uma condição de estol na descida, mantendo pressão para trás do manche todo o tempo, enquanto o chão se aproxima, até um impacto letal com o solo. Como se preparar para lidar com o fator susto no cockpit e evitar comportamentos instintivos indesejáveis? Muito do desempenho nessas situações depende da preparação pessoal para eventos inesperados. E como que isso pode ser feito? Primeiro, o piloto deve entender que existem situações que exigem uma resposta imediata e outras situações que permitem uma ação planejada. E procurar vislumbrar no seu tipo de operação quais são as situações que exigem respostas imediatas. Por exemplo, eventos relacionados com perda de controle da trajetória, como um upset, um aviso de EGPWS em condições de voo por instrumento, uma desorientação espacial, ou eventos que põem um risco imediato à segurança pessoal, como uma descompressão explosiva em altitudes elevadas. Assim, é preciso ver quais eventos são críticos no seu tipo de operação. Por exemplo, uma parada de motor em voo em um monomotor à baixa altura logo após a decolagem exige uma reação imediata do piloto, enquanto a mesma falha de motor em um multimotor em altitude, talvez não. A resposta imediata do piloto do monomotor à baixa altura deve ser condicionada através de repetitivos treinamentos, que nem precisam ser feitos na aeronave. Uma das formas de condicionar uma resposta é através do chamado voo mental. Nesta técnica, o piloto vai sentar em algum lugar imaginando estar na cabine do seu avião. Vai escolher uma situação para treinar mentalmente e condicionar a resposta. Vai imaginar que está executando as ações na cabine, inclusive praticando fisicamente os movimentos que estaria fazendo se estivesse passando por aquela situação em voo. Praticando várias vezes, isso condiciona uma resposta muscular que vai entrar em ação antes mesmo que você tenha se recuperado totalmente do susto. Experimente essa técnica, coloque-a no seu treinamento pessoal. Você só tem a ganhar com isso. Portanto, pense na sua operação e procure definir que eventos exigirão uma resposta imediata. Muitas circunstâncias em voo provocam susto, mas não exigem uma reação imediata, que muitas vezes pode ser incorreta e piorar a situação. Pense no seu tipo de aeronave. Uma abertura do capô do motor em voo pode ser crítica para alguns tipos de aeronave e apenas um inconveniente para outros tipos. Nós vamos propor duas linhas de ação para lidar com o susto em voo. Uma das técnicas é chamada ROC e a outra de Ciclo ODA. Essas técnicas não devem ser vistas como regra ou como uma receita que se aplica a toda e qualquer situação. São sugestões que devem servir de referência para você pensar na sua operação e definir o que pode ser usado ou não em função do seu perfil pessoal, algo que provavelmente poucos pilotos tenham feito. Que é saber como eu reajo no momento de susto em voo. A primeira sugestão usa o anagrama ROC, ROC. R para relaxar, O para observar e C para confirmar. No caso do Air France 447, a aeronave tinha sofrido um entupimento dos sensores de velocidade, que provocou perda de indicação de velocidade no painel, desconexão do piloto automático e reversão para um modo degradado das leis de controle de voo do fly-by-wire. O avião fisicamente continuava voando na velocidade que estava antes da perda de indicação no painel. Se o piloto não tivesse efetuado inputs a cabrar no side-stick, a aeronave não teria entrado em condição de stall. Foi uma resposta de susto. Como que o ROC ajudaria? Tente relaxar. Para alcançar esse primeiro objetivo, presume-se adotar uma forma ativa de relaxamento, controlando as emoções, fazendo algo do tipo respirar profundamente, relaxar os músculos e checar com outro colega. Tudo isso é muito rápido. Umas três respiradas profundas, uma descontraída dos músculos que reagiram ao susto, uma pergunta a outro piloto sobre o que ele está vendo, e em poucos segundos você está pronto para reagir de uma forma mais racional. Na sequência, observar o que está acontecendo. O que eu estou vendo, ouvindo, sentindo. Observar e verbalizar. Mesmo você sozinho na cabine, evita ações precipitadas. Tenho alarme de stall? A velocidade se normalizou? O que o outro colega está vendo é o mesmo que você? Terceiro, tentar confirmar as informações que você está recebendo. Qual a velocidade? Qual a razão de descida? Por que estou descendo com 10 mil pés por minuto de razão, mesmo com o nariz para cima? Durante os mais de 3 minutos da descida, a tripulação manteve o mesmo tipo de ação, sem ter uma eficácia na resposta. Se não está dando certo, por que não tentar mudar o tipo de ação? Como eu já disse antes, o caso do Air France 447 tem outros fatores contribuintes, mas estamos usando apenas como ferramenta de aprendizado. A mesma sequência se aplicaria ao E11 da USAF. Eu sei, a aeronave está vibrando intensamente, mas você está a 42 mil pés. Reduza os motores e aguarde alguns segundos, tentando respirar e deixar o susto para trás. Em seguida, observe tudo o que está à sua volta. Os instrumentos do painel mostrando uma queda de EPR do motor 1, o EICAS com mensagem Left Fadec Fail, os instrumentos do motor 2 parecendo normais. Não precisa agir sobre os motores ainda. Por que a pressa em fazer o corte do motor? Ambos estão em marcha lenta e a vibração já teria se reduzido. Agora, pergunte ao seu colega o que ele está vendo. É correto cortar o motor 2? Precisamos de mais informação? Vamos coletar a informação. Outra sugestão de resposta é o chamado Ciclo ODA. Foi desenvolvido por um piloto de caça da USAF para ser aplicado no ambiente dinâmico do combate aéreo e pode muito bem ser adaptado para lidar com situações inesperadas em voo. O Ciclo ODA consiste de quatro etapas. Observar, orientar-se, decidir e agir. A primeira etapa implica em reunir informação relacionada com o seu problema, tanto dos seus sistemas quanto de pessoas, seja interna ou externamente ao cockpit, se for o caso. A segunda etapa consiste em se orientar em relação ao que está acontecendo, compreender a situação, colocá-la no contexto que você está experimentando. É a etapa de retomada da consciência situacional. A terceira fase é decidir o que fazer. E a quarta é implementar a sua decisão totalmente ou por partes, testando e confrontando resultados com as suas hipóteses. Mas o aspecto primordial do Ciclo ODA é entender que a roda continua girando. Se sua ação não obteve os resultados esperados, recomece o ciclo. No caso do Bombardier E11 da USAF, será que os pilotos tentaram a partida no motor 2, que eles haviam cortado incorretamente, ou será que eles permaneceram todos os 19 minutos da descida, considerando o motor 2 como morto e nem tentar a partida? Tudo indica que o motor 2 partiria sem problemas. Assumiram algo como certo, mas na verdade estavam errados, e nunca desafiaram essa premissa inicial, mesmo tendo 19 minutos até o pouso forçado. Nunca vamos saber com certeza, mas é uma hipótese que pode servir de aprendizado para nós. Então, será que a nossa hipótese inicial era correta? Se a nossa ação repetitiva não está dando o resultado esperado, por que não mudar a ação? Isso valeria também para a situação do Air France 447? Um dos aspectos cruciais do ODA é orientar-se, ou seja, colocar as informações que você coletou dentro do contexto para tentar entender o que está acontecendo e por que está acontecendo. É a busca pelo aumento da consciência situacional. Existem outras técnicas operacionais para diminuir comportamentos indesejados quando o piloto estiver passando por uma condição de susto. Por exemplo, o estabelecimento de prioridades e a divisão de tarefas dentro do cockpit. Se você estiver voando sozinho, siga a famosa sequência de prioridades. Pilotar, navegar, comunicar e gerenciar sistemas. Mesmo que seu motor esteja pegando fogo, a prioridade é controlar sua aeronave e colocá-la voando em uma direção compatível com as necessidades atuais. Existem diversos relatos de tripulantes que deram atenção aos procedimentos do checklist em detrimento do controle da trajetória e da tração e acabaram sofrendo uma perda de controle por STOL, por assimetria de tração em aviões multimotores ou colisão com o terreno, pois não deram atenção à direção em que estavam voando. A comunicação com órgãos ATC pode ser postergada dependendo da situação do voo e do tipo de emergência experimentada. Se estiver voando como parte de uma tripulação, as boas práticas operacionais recomendam uma nítida divisão de tarefas. O Pilot Flying fica responsável pelo controle da trajetória e do nível de energia da aeronave, tração, velocidade e altitude e das comunicações externas. O outro tripulante, o Pilot Monitoring, vai fazer o gerenciamento dos sistemas e correr o checklist com procedimentos de emergência, fazer cálculos de desempenho de pouso e etc. Em todo caso, é importante que o tripulante executando a sua função esteja também fazendo monitoramento do que o outro está fazendo. Quem estiver atuando nos sistemas e no checklist de emergência deve verbalizar suas ações para que o Pilot Flying se mantenha no loop. Algumas ações críticas nos controles devem ser confirmadas pelo outro tripulante antes de serem implementadas. Por exemplo, se você for fazer uma ação de corte de motor em voo, fechamento de uma válvula do sistema hidráulico ou do sistema de combustível, acionamento de extintor de fogo de um dos motores, deve haver uma coordenação no seguinte sentido. O Pilot Monitoring toca no controle, verbalizando qual o tipo de controle e pede confirmação. Algo do tipo, O Pilot Flying checa se a mão está no controle correto, se aquele é o procedimento esperado e responde. Confirmo. Esse procedimento diminui bastante a possibilidade de atuar nos controles incorretos, que poderia piorar em muito uma situação de emergência. Um exemplo de resposta da tripulação ocorreu no famoso caso de um Airbus A380, que teve uma falha catastrófica do motor número 2 em voo quando decolando de Singapura em novembro de 2010. A perda de uma palheta do disco do fan do motor 2 ocorreu cerca de 4 minutos após a decolagem, quando o avião cruzava 7 mil pés em subida. Estilhaços atingiram a asa e danificaram o sistema de combustível, causando vazamento e fogo, falha de um sistema hidráulico, levar os motores 1 e 4 a entrar num modo degradado de operação e danificar os flaps de pouso. Com a indicação de falha do motor 2 no cockpit, o comandante confirmou a mensagem com os demais tripulantes e informou que ele estaria nos controles e determinou ao copiloto começar os procedimentos previstos no ECAM. Foram descarregadas duas garrafas de extintor no motor 2 e o motor foi cortado. A tripulação discutiu as possibilidades, incluindo o retorno a Singapura, subir ou permanecer em procedimento de espera. E houve a decisão pela última opção, uma espera próximo ao aeroporto, enquanto se efetuava os procedimentos de emergência. Levou 50 minutos para a tripulação realizar todos os procedimentos associados às mensagens do ECAM. Durante todo o tempo, a tripulação esteve revendo suas decisões. Na preparação para o pouso, a tripulação avaliou a funcionalidade de vários sistemas e sua influência no desempenho de pouso. O avião tinha falhas parciais de eslates, spoilers, freio, reverso, estava acima do peso de pouso, o que deixava seriamente limitado para o comprimento de pista disponível. Fizeram uma final de 20 milhas para ir checando a controlabilidade da aeronave ao longo das mudanças de configuração. O A380 tocou o solo e foi atendido pelo serviço de emergência. Dois anos mais tarde, o comandante escreveu no seu blog, meu cérebro ficou totalmente em alerta, mas em seguida mandou a mensagem, ei, eu já ouvi, vi e senti isso antes e treinei para isso, sei o que fazer. Ele continua, Não houve efeito de susto, nenhum pânico na cabine de comando. Podemos sentar em nossas mãos e inicialmente não fazer nada. Aí então sabíamos o que tínhamos que fazer. No nosso caso, nosso conhecimento, treinamento, experiência e prática deliberada forneceram as ferramentas para lidar com a emergência e evitar que a situação estressante levasse ao pânico. Então o que fiz instintivamente pode surpreender muitos. Ignorei os alarmes e luzes de avisos e concentrei-me em apenas um assunto, voar o avião. Vejam que o depoimento dele tem muita relação com o controle do efeito de susto e a tentativa de manter uma abordagem racional para o problema. Recapitulando rapidamente o que vimos. Para melhor lidar com situações inesperadas em voo, é necessário uma preparação prévia. Essa preparação inclui analisar o seu tipo de aeronave, o seu tipo de operação, o seu background, o seu perfil de reação e identificar situações que exigiriam uma resposta imediata. Praticar estas respostas através da técnica do voo mental, repetindo e repetindo os procedimentos e executando fisicamente os movimentos para condicionar uma resposta muscular nos primeiros instantes após a emergência. Para as demais circunstâncias, em que se identifica que não há perigo imediato, utilizar uma forma de relaxamento ativo para trazer o seu cérebro de volta à condição de raciocínio. Usar sua capacidade de observação, de auto-orientação para determinar o contexto, tomar uma decisão e implantá-la. Principalmente, fazer desta sequência um ciclo constante, reavaliando suas observações, contextualizando ações e resultados. Reavaliar sempre e mudar suas decisões, se necessário. A sua preparação não vai evitar o susto, pois esta é uma resposta involuntária, mas vai diminuir a chance de você adotar ações apressadas e inadequadas para a situação de emergência, que poderiam levar a uma catástrofe. Para concluirmos, uma frase do mesmo piloto Gregory Boynton, que falou sobre momentos de terror no começo da apresentação, agora extrapolando a sua opinião sobre como lidar com o voo de combate para a nossa situação de emergência inesperada. Assim diz ele, A batalha aérea não é necessariamente vencida no momento da batalha. O vencedor pode ter sido definido pela quantidade de tempo, energia, pensamento e treinamento que o indivíduo tenha realizado previamente no esforço para aumentar sua habilidade como piloto de combate. A mesma linha de raciocínio se aplica ao nosso assunto. Quanto mais nos prepararmos previamente, maior a chance de vencermos a batalha contra os efeitos danosos do fator susto no cockpit. Por último, eu gostaria de agradecer aos amigos Enio Bill Jr. e Ronald Van Der Poot do canal do YouTube Teaching for Free pela excelente live que fizeram a respeito do acidente com o Bombardier E-11 da USAF e que me motivou a preparar esse pequeno vídeo. Muito obrigado a vocês, amigos! Espero que a apresentação tenha sido proveitosa e que faça você pensar mais sobre como lidar com o fator susto no cockpit. Muito obrigado pela atenção e bons voos!